Presidente, Tribunal Recurso de Olindo dos Santos Atete, Tribunal e a Semana Cotuc, indiferentam pedido inscrição do Partido Timor Forte, Patifor, no Partido Desenvolvimento Social, a PDS, tamba a prensa e requisitos de cada município ida, tem que ir apoiando a região ida, baleta, não tem que retar autenticação, se resiste o notariado, não se luta a atuar o Partido Político União. Deolindo a tua informação, já recinto o Parlamento quarta-semana, a fãn remata a audiência pública ou comissão-se do Parlamento Nacional, com a Baconta Geral de Estado Tindandri Hungrua Sanulo recense-se-anian. Deolindo a atuar, o Partido Sirane, beliremete fali Sirane documentos Siranebe Presidia Adia, nune bafali o Ministério Justiça, liru-se Direção Nacional, resiste o notariado. O que é o Tribunal de Estado Tindandri Hungrua Sanulo recense-se-anian, o Tribunal de Estado Tindandri Hungrua Sanulo recense-se-anian. O que é o requisito comissão? O que é o requisito? O requisito é o requisito comissão. Na parte, para o Tribunal de Estado Tindandri Hungrua Sanulo, este é o mesmo e-mais das município de todos os mil. Comissão a partir do Partido Político União, a município de todos os miliams. Exemplo de que eles deixam, o documento não tem que ser rejeitado a autenticação ou se não treinado. Mas documento não tem que ser rejeitado a autenticação. Por exemplo, a identidade, o passaporte, etc. Não tem que ser rejeitado a autenticação, mas não tem que ser rejeitado a autenticação. Mas veja, o que é um enfoque em janeiro? O Tribunal Recurso Mós notifica o partido Os Verdes de Timor no FITUN. Também será o prensa requisito legal do partido político. O Partido Sira se completa o documento no apoiante Sira. A Fuenharuco fala para registro e notariado ou de ralho verificação. Não tem que ser rejeitado a autenticação, mas não tem que ser rejeitado a inscrição e o Tribunal Recurso. Carino dos Santos, XMN.